Olá meninas, eu de novo aqui com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo de hoje eu vim trazer uma dica muito legal para quem quer tratar e cuidar da pele. Produtos baratinhos que eu faço no dia a dia quando está muito corrido e eu gosto muito. Então é uma limpeza de pele utilizando Dove, esse aqui, e açúcar. Depois disso eu uso um tônico facial e também uso hidratante. Então eu vou começar mostrando para vocês como que eu faço. Primeiro de tudo vamos lavar o rosto com Dove. Então eu já tenho aqui o meu. Então eu pego uma esponjinha, essas assim, facial e vou esfregando em todo o rosto. Esfrega para tirar a oleosidade da pele. Isso é muito bom para tirar cravos, para a sua pele não criar espinhas. Então sempre tem que ter cuidado com a pele. Diariamente, semanalmente, a gente tem que estar se cuidando e tratando da nossa pele. Eu tenho aqui a esponjinha e vou enxáguar. Pronto. Pega a toalha, né? O importante é que a toalha não pode fazer assim no rosto, tá? É assim. Então já lavei o rosto, né? Com o Dove. E agora, com o Dove ainda, eu passo ele novamente na pele. Só que eu vou diretamente com o sabonete. Para ele ficar bem... Com a pele um pouquinho úmida, né? Aí eu vou espalhando assim o Dove. Com a mão também. Até ele criar aquela espuma. Tá? Espalha em todo o rosto. Em seguida, você já vem com o açúcar. Isso é para fazer a parte da esfoliação. Então, você distribui assim o açúcar no rosto. Pronto. Até você ver que está uma quantidade boa para fazer a esfoliação. E começa a devagar. Não pode ser com muita força, tá? Delicadamente. Você vai fazendo a esfoliação. Eu tenho muito cravo aqui na zona T. Que é essa parte do nariz. Então, aqui eu sempre esfrego mais. E aqui também no queixo. Eu também. Essa semana eu tomei muito sol na minha pele. E teve dias que eu não passei protetor solar. Então, eu vi que ela estava muito assim, precisando de um cuidado, né? Então, antes quando eu era adolescente, eu fazia muito isso para não dar espinha, né? E funciona muito, gente. Muito mesmo. Para você que não tem dinheiro para ficar gastando com um produto caro, se joga no dobro. Mas o bom é fazer pelo menos uma vez por semana, né? Essa esfoliação. Então, depois você passa o hidratante e a pele fica ótima. Tá? Então, agora eu vou tirar isso daqui. Isso daqui eu vou lavar e já volto. Já lavei, gente. Agora, secando com a toalha, né? Delicadamente também. Aquei toda a minha pele. Tá? Pode ver que ela já fica muito mais assim, sem brilho, né? Mais mate, né? Então, agora, você pode usar qualquer tônico que você tenha, abstringente. Tá? Eu vou usar esse daqui da Boticário. Não sei se está dando para... Não, está bem? Com o algodãozinho assim, né? Molho e espalho por todo o rosto. Esse aqui é bom para tirar impurezas. Mesmo você lavando, ainda fica, né? Da poluição, do dia a dia, de maquiagem. Então, para mostrar para vocês, ó, como que mesmo eu lavando o rosto, ainda fica sujeira, ó. Tá vendo? Então, é muito bom passar um tônico, né? Seja uma loção alistingente. Tá? Depois de feito isso, você pode usar qualquer hidratante que você está acostumada para a pele. Se você não for sair, né? Então, se você sair para o sol, usar um protetor solar. Ou se não, um hidratante. Eu vou usar esse daqui da Mary Kay. Não sei se está focando. Ele é assim, esse hidratante, ó. Ele é para pele oleosa. Então, ele não tem cheiro muito bom. Eu gosto muito dele. Tem a pele muito oleosa, então... Ele não pesa na minha pele. Da linha Botanical Effects. Aí, você espalha, faz uma massagem, né? Na sua pele. Assim, para cima, eu descobri que você faz a pele absorver o produto. Então, tudo que você coloca para cima, a pele absorve. O que você põe para baixo, ela não absorve. Por isso que maquiagem é bom você passar sempre para baixo, né? Com o pincel. Aqui também, ó. Onde fica muita marca de expressão, né? Aí, eu falto... Assim. Aqui. Aqui, você puxa para dentro. Na testa para cima. Então, assim, gente, não adianta você usar um hidratante bom. E também, no caso, uma massagem para a pele poder absorver, né? Então, é muito importante fazer essa massagem. Pode ver que ele absorve tudo, ó, até ele ficar mate, tá vendo? Ó. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rapidinho de dicas pra vocês. E se você gostou, dá um joinha no vídeo, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau, tchau!